Então, gente, aqui está, ó, feijão, ainda na baja, né? Não sei como é que você chama aí, onde você mora, barulha a pedra. Agora eu vou tirar todos da baja pra poder a gente fazer a preparação. Então vamos lá acompanhar. Então vamos lá. Olha aí, gente, ó, deu essa quantidade, ó, agora eu vou lavar, colocar pra cozinhar só com água e sal e um pouquinho de óleo. E aí quando eu for temperar, eu mostro pra vocês, tá? Então, gente, já está bem lavadinho aqui o feijão, tá? Vou colocar nessa panela, ó, e vou cobrir com água. Pronto, vou levar ao fogo pra ferver, né, cozinhar. Vou colocar um pouco de sal e aí, quando estiver pronto, a gente vai temperar junto. Gente, ó, já estava no fogo naquela panela, eu resolvi colocar na panela de pressão porque já está à noite, né? Então eu vou deixar aqui poucos minutos porque eu não sei o tempo certo, tá, gente? Mas quando eu fizer, eu deixo aqui pra vocês quanto tempo que foi pra poder cozinhar. Procurei no YouTube e não achei. Então vamos lá, né, pra ver como é que se sai. Isso aqui, ó, não é sujo, tá, gente? Descascou a panela, ó. Só falando assim pra evitar comentários. Pronto, tampei. Aí eu vou esperar pegar pressão. Quando pegar pressão, eu vou contar quantos minutos eu vou deixar. Aí eu falo pra vocês. Gente, ó, tá ouvindo o barulhinho? Deixei cinco minutinhos e aí eu vou deixar sair a pressão pra ver se cozinhou. Porque eu não quero arriscar, gente. Deixar o feijão todo esmagado, tá? Então vamos lá pra contagem, né? Foram cinco minutos. Aí eu vou olhar. Depois eu volto pra falar pra vocês se deu certo os cinco minutos ou se tem que colocar mais, tá bom? Enquanto isso, eu vou aqui na horta pegar cheiro verde. Então, gente, nessa panela aqui, ó, o feijão já cozinhou. Aí eu vou colocar um pouco de óleo. Ó, nessa vasilha tem cheiro verde, tomate e queijo. Aí eu vou colocar um pouco desse alho aqui, ó, que é líquido pra refogar. Vou usar também um pouquinho só desse sazão, tá, gente? Pra não ficar salgado. Então, olha, gente, vou colocar o tempero, o alho. Vamos refogar um pouquinho aqui, é porque essa panela demora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aqui já tem o queijo, ó. Olha só, já tá aqui. Agora, ó, creme de leite. Se tiver nata, você troca pelo creme de leite, tá? Como não temos, coloquei aqui um creme de leite. Vou deixar ferver um pouquinho, né, pra secar um pouco mais do caldo, ó. E... Já pode comer, né? Agora vamos deixar aqui ferver um pouco. Pra engrossar esse caldo. E os minutos, amor, foi quanto? Foi cinco mais... Foi dez minutos. Foi dez minutos. Na panela de pressão. Dez minutos, tá, gente? Na panela de pressão. Procurei vídeo aqui no YouTube, não encontrei. Então, pra você que tá procurando, é só... Clicar aí e assistir. Agora eu vou aqui colocar o meu, né? Porque senão... Eu vou ser freguido do valsi. Vai esfriar. E pra quem mora aqui no interior e quiser comprar, gente, feijão maduro, tá? Verde. Só falar com o valsi, tá? O valsi é o filho do Tia Afonso. Procurei lá ele. Que você encontra... Olha aqui, gente, ó. O resultado, como é que fica, ó. Uma delícia. Agora é só saborear, né? Muito, muito bom. Ó, ó o meu aqui, ó. Não precisa nem de mistura. Olha só. Você tá comendo só o feijão, o arroz. Com cheiro verde dentro, queijo. Ah, não é delícia. Não precisa, não. Se soubesse o cheiro que tá aqui, meu Deus. Então, é isso, gente. Olha, gente, agora eu vou comer. Meu prato não tá tão lindo como o do Espinão, mas... Tá muito gostoso. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa like, comenta, compartilha. E se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito. Lembrando que a gente tá tendo vídeo no canal todos os dias, às 9 horas. Então, eu aguardo vocês, tá? Então, é isso. E até o próximo vídeo.